Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal Na Mirra do Futebol. Rodrigo falou sobre a sua alegria, seu sonho de estar jogando pelo Real Madrid, da torcida a gritar o nome dele e do momento mágico que ele vive no clube, marcando seus 50 gols. Repórter de uma TV espanhola, o entrevistou, vamos ver o que falou Rodrigo, o brasileiro ex-Santos pelo clube Merengue. Tento, fui feliz na jogada, na finalização, bom, foi um golaço. E Rodrigo, tu gol número 50 com esta camiseta, como é de especial isso? Não, muito especial, na verdade que era uma meta que eu tinha, de chegar logo aos 50 goles com esta camiseta. Muito contente porque ha salido hoje e, bueno, agora quero muito mais. Jogadoraço Rodrigo, na última Champions, no último segundo ali, o Real Madrid estava sendo eliminado, marcou um gol no apagar das luzes e classificou o Real Madrid e foi campeão naquela ocasião. Eu imagino que sempre é especial que todo um estadio como é o Bernabéu, corre teu nome, grite, Rodrigo, como é esse momento? Bom, seguro que é um dos momentos mais especiales que já he vivido em minha vida toda. E, bom, sempre que corre o meu nome, estou vivendo um sonho, sabe? A verdade que não, que não creio muito. Eu penso que estou sonhando e, bom, é muito especial estar aqui, vestir esta camiseta. Eu quero muito este clube. É um jogador iluminado. Parabéns, Rodrigo, Vinícius Júnior, que são os brasileiros que jogam aí pelo Real Madrid, que são destaque no clube Merengue. E o Real Madrid joga hoje, em terça-feira, às 17h, contra o RB Leipzig, pela Champions. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.